Este aqui, como está no pulmão, ele diz, olha, você provavelmente vai morrer tomando este remédio. Você é quem errou. Estou ferrado. Você não suporta ter dinheiro sobrando. É os que eu tomo? Eu estava tomando um anticoagulante para evitar que o sangue coagule. Assim ele não dilata, mas não permite que o sangue coagule para que possa fluir adequadamente pela veia. Mas eles têm um conselho para poder decidir as coisas, certo? Tanto que quando começamos a negociar nossas dívidas, chegamos a esse conselho de parcelamento, que foi aprovado, certo? Até agora. Ele dá um desconto porque eles adicionam muitos juros em cima e então retiram os juros e você ainda está pagando mais do que o valor da dívida, certo? Vamos supor que eu devo 1.500 dólares a uma loja. Não, não desde o mês passado. Ele já estava no telefone de tartarugas e agora desde o dia 20. É recesso. Ele só volta depois do carnaval, então.